Às vezes por fanservice, punição ou acidente, beijos entre idols acontecem. Nesse vídeo eu juntei uma lista com alguns desses momentos em que idols se beijaram ou quase se beijaram. Mas antes de começar, eu só queria pedir pra você se inscrever no canal. Isso é muito importante porque dessa maneira você vai receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além disso, se você puder, deixa um like aí embaixo que vai me ajudar bastante. E se quiser interagir mais diretamente comigo, você pode me seguir no meu Instagram que é esse aqui. Durante a participação do Dreamcatcher no programa Fighting Star, as meninas participaram de diversos jogos, entre eles o popular Random Play Dance. No entanto, a principal atração do show veio logo em seguida com o Pepero Game. Durante esse jogo, a Ji-o e a Hyo-yeon acidentalmente tocaram seus lábios, enquanto a Su-a e a Si-yeon chegaram tão perto que morderam os lábios uma da outra. Ono, a NYX com o reconocimento do time, a ser doigão do show. A gente vai fazer a QG de acool em seguida com os lábios mais dire o anão de ouro. nulla, noticans escutas! Não, não é? Eu tenho um docento o bang. Oh, ela está? Tem, homem. A Sina do jejum. Outros dois idols que chegaram tão pertos durante o Pepero Game ao ponto de tocarem os seus lábios foram o Sehun e o Lei do Ex. Durante uma participação do grupo em um programa chinês, um dos apresentadores perguntou ao Lei com qual dos outros integrantes ele gostaria de fazer o jogo e sem hesitar ele escolheu o Sehun. No entanto, parece que os dois não foram muito bem sucedidos no jogo, o que acabou gerando reações bem engraçadas no restante dos integrantes do grupo. Sehun, bom! 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 Então, Lei escolheu Sehun. Sehun. Segui para o nosso Thao. Bom! Bom! Sehun. Bem! Sehun. 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 Outro beijo não tão acidental assim foi entre a Momo e a Mina do Tio Ice. Em um vídeo filmado por uma fã, é possível ver Momo pegando um pedaço de chocolate e oferecendo a Mina, começando com ela assim uma espécie de Pepero Game. Enquanto as duas se aproximavam cada vez mais, Sana vê a cena e aproveita a oportunidade perfeita para juntar os seus rostos, fazendo com que as duas acidentalmente tocassem os seus lábios e recuassem em choque. Um abraço? Um abraço? Um abraço? Ninguém? Porque vem ele. Eu, tô aqui. Quem tem um car, não tá! Quebra, quebra, quebra. Quem tem um cara a ver? Tio, quebra. Durante o último comeback do The Idol, após a sua primeira vitória com a música em um music show, as meninas decidiram comemorar de um jeito um pouco diferente. Por conta de uma promessa que elas teriam feito aos seus fãs, cada uma foi surpreendida por um beijo na bochecha dado por outra integrante enquanto elas cantavam. As garotas e os fãs pareceram se divertir com esse ataque de beijos para comemorar a sua vitória. No entanto, alguns internautas coreanos começaram a criticar o The Idol por essa atitude, alegando que isso teria sido de alguma forma grosseiro e sexual demais para um programa de TV. Sendo polêmico ou não, as meninas do The Idol não foram as únicas a se beijarem durante o encorso, já que a Monbill viu no stage do Mamamoo a oportunidade perfeita para beijar cada uma de suas colegas de grupo uma a uma. Outro grande responsável pelos beijos acidentais no canal, K-Pop, ao lado do Pepero Game, é o Paper Kiss. Nesse jogo, os participantes devem passar um para o outro um pequeno pedaço de papel usando apenas os seus lábios. E como isso nem sempre dá certo, não é nada raro ver a Idos acidentalmente se beijando depois de deixar o papel cair. Aree, Aree, Aree. Amém. 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 Oh yeah, Se걸 어렸어? 진짜 對不對, 한번, 한번. 좋아, 좋아, 좋아. 좋아! 6년 Kahlo tun이에요. 안 나고 있어? 한gn80 Nik komi. Durante um especial do BTS Feito pela Eminet Para um comeback do grupo Em uma parte do show Os integrantes deveriam fazer perguntas Um para o outro Tudo se encaminhava bem Até que o Jin fez uma pergunta ao J-Hope Sobre qual dos trechos de DNA ele combinava Muito satisfeito com a resposta de J-Hope Jin se levantou para um abraço com ele No entanto, isso gerou uma cena bem engraçada Quando eles acabaram esbarrando um no outro Quase tocando seus lábios Outro momento em que os membros do BTS Demonstraram o seu amor com beijos Dessa vez não de forma acidental Foi um vídeo feito pela Big Hit Para o fancaf do grupo Onde o V recebe um beijo De cada um dos seis outros integrantes Um de cada vez Um de cada um dos seis outros E aí É um de cada um Outro idol que foi beijado por todos os seus colegas de grupo foi o Bambam do Got7. Depois de perder uma competição em um programa de rádio, como punição, ele foi beijado pelos outros seis membros do grupo enquanto eles estavam usando batom. Muito louco! Outro grupo que tem um longo histórico de beijos entre os seus membros, sendo eles acidentais ou não, é o Super Junior. E esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu ele até aqui, não se esqueça de se inscrever para receber os próximos que eu vou lançar e de deixar um like aí embaixo que isso me ajuda bastante. É só isso e até mais.